Esse aqui é o melhor videogame pra você comprar atualmente. O Nintendo Switch é um console 3 em 1 que está em promoção. Pra você que não sabe, ele pode ser utilizado como um videogame portátil, igual tá aqui agora. Mas na caixa dele a gente também encontra essa dock aqui, onde você encaixa o videogame. Na parte de trás ele tem conexão pra ligar na tomada e um HDMI pra você conectar na sua TV e transformar o console portátil em um videogame de mesa, um videogame tradicional. Mas também existe um terceiro modo, onde você vai basicamente tirar os Joy-Cons, né? Que são esses controles da Nintendo aqui assim. E a tela dele vai virar praticamente um tablet, né? Uma tela grande, touchscreen, que você pode utilizar pra jogar sozinho ou com seus filhos. Pros seus filhos jogarem sozinho ou com os amigos. Mesmo se tu não tiver uma televisão por perto. E inclusive esse modo é muito interessante porque outra coisa que muita gente não sabe é que os controles do Nintendo Switch, os Joy-Cons, eles possuem sensor de movimento e uma tecnologia de vibração chamada Rumble, que é incrível pra você jogar um monte de coisa. Por exemplo, se você for jogar o Mario Party, que é um dos games mais divertidos que a gente encontra no Nintendo Switch, a imersão ao utilizar esses dois controles aqui é um negócio de outro mundo. As crianças adoram, os adultos adoram. Porém, esse meu Switch aqui tem um detalhe que torna ele ainda mais legal. Rapaziada, eu comprei esse Switch aqui e já mandei desbloquear. Ele é um Switch desbloqueado, o que torna tudo muito mais legal. E esse review vai ser muito focado no desbloqueio do Switch, que infelizmente é mal interpretado por várias pessoas. Muitas vezes a galera associa o desbloqueio à pirataria, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós somos obviamente contra a pirataria, mas somos completamente a favor do desbloqueio. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que eu recomendo desbloquear. Inclusive, esse meu console aqui foi desbloqueado pelo pessoal da LR Games, que eu recomendo pra vocês de olhos fechados. Eles são da minha confiança. Infelizmente, existem muitos profissionais mal intencionados e com pouco conhecimento técnico que dizem oferecer esse serviço e às vezes não conseguem executar o serviço da maneira correta. O desbloqueio do Switch é uma coisa complicada de fazer. Não é qualquer um que consegue. E na LR Games eles têm um pessoal especializado em desbloqueio de consoles, com engenheiros, com profissionais capacitados. Eles são tão confiáveis que quando eu peguei esse Switch aqui, ele não veio aqui pra casa pra depois eu enviar pra desbloquear, não. Eu mandei o videogame novo diretamente pra eles, pra economizar no frete, também pra economizar tempo. O desbloqueio foi feito no mesmo dia. Eles despacharam pra mim via Sedex. E dois dias depois, o videogame já estava aqui em casa desbloqueado. Eu vou deixar na descrição pra vocês o site da LR Games. E o Instagram, por onde você pode contratar o serviço dos caras. Tem, inclusive, outros canais aqui no YouTube, mais especializados no Switch do que eu, que também desbloquearam com o pessoal da LR Games. Além de centenas de relatos no Instagram dos caras. Você vai ver ali pessoas de todo o Brasil que fizeram o serviço com eles e recomendam. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre o desbloqueio. Só peço que você deixe o seu like e se inscreva, caso você seja novo aqui no nosso canal. Porque, cara, eu tenho muita coisa legal pra contar sobre esse videogame aqui, que me encantou. É o console mais divertido que eu já joguei. Ele tá em promoção agora. Eu vou deixar os links pra compra na descrição. Vamos parar de enrolar, porque eu tenho muita coisa legal pra te contar. E aí, galera, tudo certo? Pra você que não me conhece, eu sou o Rafinha. Esse Switch que vocês estão vendo aqui é a versão mais top que a gente tem no mercado. O Nintendo Switch OLED. Eu quero começar dando uma atenção sobre essa diferença entre os consoles Nintendo Switch. A gente tem três tipos de Switch hoje no mercado. O Nintendo Switch Lite, que é a versão mais barata. Ele vai funcionar apenas como um console portátil. Não tem a dock, igual eu mostrei pra vocês, nesse modelo aqui e no Switch tradicional, que transforma o videogame portátil em um videogame de mesa. Ele também pode ser desbloqueado. Vai ter quase os mesmos recursos que a gente encontra aqui. Mas vale ressaltar que alguns jogos não serão compatíveis. Por exemplo, eu tenho aqui o Super Mario Odyssey e o Mario Party. Ali na parte de trás da caixinha do Mario Party, vocês podem ver que ele não é compatível com o console nesse modo portátil. Porque é um jogo que utiliza muitos sensores de movimento. E ele acaba não rodando desse jeito aqui. Isso acontece com alguns jogos que acabam limitando o Switch Lite. Mas ele também vale muito a pena, principalmente porque tem uma diferença grande de preço entre a versão Lite, a versão tradicional e a versão OLED. Na realidade, assim, a versão OLED e a tradicional hoje têm preços muito parecidos, porque são videogames muito parecidos. Você vai ter o mesmo hardware aqui dentro, mesmo processador, GPU, memória RAM. O que vai mudar é, primeiro, a tela, já que esse daqui é o modelo OLED. A gente vai ter um display aqui com cores mais vibrantes, com um contraste mais bonito. Essa abinha aqui de trás, que no modelo tradicional, ela é fixa, como se ela só ficasse desse jeito. Aqui no OLED não, eu consigo abrir ela toda, eu consigo deixar o console bem inclinadinho, ou consigo deixar ele mais na vertical assim, tá vendo? Além de uma outra diferença que tá aqui na dock. Quando você pega o Nintendo Switch tradicional, a dock dele não possui conexão pra cabo de rede. Ou seja, você só consegue jogar no Switch através do Wi-Fi. A conexão Wi-Fi dele é muito boa, ele tem Wi-Fi de 2.4 e de 5 GHz. Um jogo que eu gosto muito de rodar aqui no Switch é o Fall Guys. E eu não senti qualquer diferença quando eu joguei ele, conectado na dock via cabo de internet, pra quando eu jogo no modo portátil, rodando via Wi-Fi. Pra mim, a experiência é a mesma, mas talvez em um jogo ou outro você possa sentir alguma diferença. O modelo OLED também conta com 64 GB de memória interna, enquanto o modelo tradicional vai ter 32 GB. Mas ambos são compatíveis com expansão por cartão de memória. Também vou deixar recomendações de cartão de memória aqui na descrição. Acho que também vale comentar um pouquinho sobre o sistema do Nintendo Switch, né? Que é o mesmo sistema ali fechado, completamente fechado pela Nintendo, pros três consoles, pras três versões. A gente vai baixar tudo através da Nintendo eShop, que é a loja oficial da Nintendo dentro do videogame. Você pode comprar esses jogos aqui, mídia física, mas você também pode comprar os jogos através da loja da Nintendo. E eu já te adianto, esse é o principal problema aqui do Nintendo Switch. Os jogos são extremamente caros. Esse Super Mario Party, por exemplo, novo, às vezes custa 400 reais. Nesse período de Black Friday ele tá até em promoção, você encontra já 300, 200, 290, mas assim, é muito complicado pagar isso em um jogo que não tem nem mesmo a tradução pro português. Não tô falando nem de dublagem não, ele não tem legenda, ele não tem ali a interface do jogo em português. Pra crianças isso é muito complicado, e até mesmo pro adulto que não sabe nada de inglês, ou que sabe pouco, às vezes é difícil entender alguns diálogos, algumas recomendações do game, principalmente porque muitos jogos do Switch, que possuem a interação, necessitam que você leia o que tá escrito na tela pra saber como jogar, pra saber qual movimento que você tem que fazer com a sua mão, pra onde você tem que andar, ou como você tem que movimentar o controle. E lembra que eu falei que o Switch funciona praticamente como um tablet, né? Você vai ter uma tela grande, uma tela touchscreen. A gente imagina que a obrigação de um tablet é ter todos os serviços de streaming, mas você só encontra o YouTube e a Twitch na Nintendo eShop. Não tem Netflix, não tem Prime Video, não tem Disney Plus, e olha que existem até jogos gratuitos da Disney dentro da eShop. Então, não é que não existe porque essas empresas não querem colocar o aplicativo lá, é porque a Nintendo não quer oferecer essa experiência pras pessoas. E tudo isso que eu falei agora já nos leva pra questão do desbloqueio do Switch. Por que que eu digo que vale muito a pena você desbloquear o console? Primeiro de tudo, mais uma vez eu vou repetir, rapaziada. Não confunda desbloquear o Switch com pirataria. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Claro que você aí que tá assistindo pode talvez desbloquear o console e querer rodar jogo pirata nele. A gente é completamente contra isso, mas se você comprar o console, quem sou eu pra determinar o que que você vai fazer? Ainda mais se a gente levar em conta o preço dos jogos, como eu já falei aqui no Brasil, que custam o olho da cara. A grande questão é que o desbloqueio traz algumas vantagens que vão de pontos simples, mas que são muito úteis, até coisas que fazem total diferença pra você jogar ou pra você utilizar o seu videogame. A primeira e principal vantagem é a liberdade que você vai ganhar no console. Esse sistema aqui é legal, é bonito, é estável, mas você fica completamente preso ao que a Nintendo manda. Diferente de quando você desbloqueia o console, que você pode fazer literalmente o que tu quiser. Dá pra, por exemplo, instalar o Android. Eu não instalei no meu ainda, mas eu pretendo fazer isso. Mas dá pra você instalar o Android, rodar jogos de Android, rodar vários emuladores. Pra quem não sabe, o Switch é um console potente. Quando tu utiliza ele nesse modo, os jogos rodam em 720p, e quando você utiliza ele conectado na televisão, os jogos rodam em 1080p, eles vão rodar em Full HD. E esse videogame aqui é capaz de rodar muita coisa, tanto que agora há pouco tempo saiu Hogwarts Legacy pra ele, por exemplo. É capado, nem se compara à experiência que você tem no Xbox ou no Playstation. Mas saiu Hogwarts Legacy pra ele, existe FIFA pra ele, tem o Zelda mais novo, que é espetacular. Outra vantagem que também tem a ver com os jogos. Eu acabei de citar o Zelda. Se você já jogou qualquer Zelda na sua vida, tu sabe que aquele jogo é cheio de diálogos importantes, que fazem diferença na história, que fazem diferença na progressão do seu jogo. E quando você desbloqueia o Nintendo Switch, você pode comprar o Zelda pra jogar ele normalmente, e colocar a tradução do jogo. A mesma coisa acontece com os streams que eu já citei. Se você desbloquear o console, você consegue acessar todos os streams através de uma partição do sistema, ou até mesmo através do Android. É só você fazer o download do aplicativo. Mas, Rafinha, e aquela questão da pessoa ser banida se desbloquear o Nintendo Switch? Ela pode ser banida? Se você não fizer qualquer coisa errada, não, você não pode ser banido. Mas como assim qualquer coisa errada? Pra que você entenda isso, primeiro eu preciso te explicar como que funciona o desbloqueio do Switch, falando da forma mais simples possível. Quando o seu console for desbloqueado, você vai ter uma divisão no seu sistema, onde a parte, digamos que, original, o sistema original, ele fica intacto. Ele continua funcionando de boa, separado da parte desbloqueada. Vou fazer uma analogia aqui com aqueles tablets que existiam há algum tempo, que vinham com dois sistemas. Quando você tem um tablet com dois sistemas, um sistema não se comunica com o outro. Se você liga o tablet no Android, e tem uma rede Wi-Fi salva no Android, por exemplo, quando você trocar do Android pro Windows, aquela rede Wi-Fi que tá salva no Android, ela não aparece salva aqui. As fotos que você tem salva no Android, não aparecem salvas no Windows, a não ser que você tenha um setor de memória compartilhado. O que não acontece no Switch. É como se aqui dentro do videogame, existisse uma partição que vai dividir a parte desbloqueada da parte bloqueada. Você pode, inclusive, jogar online na parte, digamos que, oficial do console. Eu jogo Fall Guys aqui de boa, eu jogo Super Mario Party aqui de boa. Porém, se eu alternar pra parte desbloqueada, eu não tenho qualquer acesso da internet, aos servidores da Nintendo. Se a gente tentar abrir, por exemplo, a Nintendo eShop, ela não abre. A parte desbloqueada fica completamente isolada aqui no console, de forma que você não vai ser banido. Mas Rafinha, tu não falou que eu posso ser banido se eu realizar algo errado no console? Sim, e são pouquíssimas coisas que podem gerar isso. Por exemplo, se você comprar um Switch e desbloquear, lembra que eu falei que tem uma parte separada onde fica o sistema original? É nessa parte que você vai, por exemplo, jogar online. E de tempos em tempos, a Nintendo manda uma atualização de sistema. Quando essa atualização fica disponível, você não pode atualizar o seu console desbloqueado logo de cara. Você precisa esperar por uma atualização na parte desbloqueada pra poder instalar essa atualização e depois atualizar a parte bloqueada do console. Inclusive, aquele pessoal que eu citei pra vocês, da LR Games, é tão brabo que quando você desbloqueia o console com eles, eles vão te disponibilizar o WhatsApp pessoal dos caras pra você tirar todas as dúvidas, não só sobre o processo de desbloqueio, mas sobre o pós-venda do serviço. Por exemplo, questões relacionadas à atualização. Toda vez que sai um update de sistema, eles postam no Instagram explicando como que funciona, se você já pode atualizar, se você não pode atualizar. Inclusive, pra quem não jogar online, nem precisa ficar atualizando a versão oficial do sistema. Você pode jogar sempre na versão desbloqueada sem problemas. A versão bloqueada vai servir basicamente pra você jogar online. Pra gente fechar, vamos falar um pouquinho de preço. Quanto você paga hoje em um Nintendo Switch novo? Rapaziada, a gente tá tendo umas promoções muito boas que devem durar por pouco tempo, porque eu tô gravando esse vídeo pra postar na Black Friday. Se você pegar a versão tradicional do Switch, ela tá saindo em torno de R$ 1.800. Já com o jogo, você vai comprar o Switch com o Mario Kart, e inclusive com três meses grátis, de assinatura do Nintendo Switch Online, né? Que é o serviço pra você jogar online. Eu não vou mentir, por esse preço vale a pena sim pegar a versão tradicional do Switch, mas se você puder pagar um pouquinho a mais, pega a versão OLED, porque a tela dele faz muita diferença. Ela também é uma tela um pouquinho maior, e hoje a gente encontra ele em torno de R$ 1.900 a R$ 2.000. Aí já não vem com o jogo, é só o console em si. Inclusive essa versão que eu tenho aqui é uma versão muito linda, né? É digamos que o Switch Neon. Eu não sei como aparece aqui no vídeo, mas esse Joy-Con aqui, ele tem um acabamento muito diferenciado. Ele é meio laranja, meio amarelo, meio rosa. Já te adianto que comprar um Switch é garantia de diversão. Esse é o primeiro Switch que eu tenho. E olha que eu sou um cara cascudo de videogame. Eu jogo desde o PS2, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui atrás a gente tem um Xbox Series S, que eu também jogo já há um bom tempo. O Xbox ou o Playstation são obviamente mais potentes. Só que o Switch é muito mais divertido, seja pra você jogar sozinho, pra você jogar com outras pessoas. Cara, às vezes eu fico duas, três, quatro horas jogando Mario Party com minha namorada. Quando meus sobrinhos vêm aqui em casa, eles passam horas jogando. E uma coisa legal pra você que tem criança, é que como os jogos possuem sensor de movimento, eles não deixam a criança no tédio. A criança faz exercício o tempo inteiro, fica se movimentando, pulando. Se pra você esses preços estão um pouquinho altos, você também pode investir no Nintendo Switch Lite. Ele tá saindo em torno de R$ 1.200. Acho que tem até um cupom do Mercado Livre que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição pra vocês, que deixa ele a menos de R$ 1.200. Então, assim, vale muito a pena você investir num Switch. Quero fechar falando rapidamente de alguns pontos relevantes. Primeiro de tudo, Se você comprar um videogame desses, independente da versão, você não precisa necessariamente gastar em jogos pra começar a jogar. A Nintendo eShop possui alguns jogos gratuitos. O meu preferido é o Fall Guys, que eu já mostrei aqui em vários trechos do vídeo pra vocês. Tem o Disney Speed Storm, que é como se fosse um Mario Kart, porém da Disney, com personagens da Disney. Tem um gráfico super bonito. Tem o Pokémon Unite, que é um jogo sensacional, que tá disponível pra PC, pra Android. Mas também tem outros jogos que você encontra aqui na Nintendo eShop. É só abrir a loja e filtrar pelos jogos gratuitos que você encontra algumas opções bem legais, outras nem tanto. Outra coisa que me surpreendeu é a bateria do Switch. Ela dura entre 5 e 9 horas. Depende muito de como você utilizar o console. Se você deixar o brilho no máximo, e se forem jogos um pouco mais pesados, que exigem mais do videogame, ele vai durar mais ou menos 5 horas. Só que se tu deixar em brilho automático, e não deixar a tela com um brilho muito alto, a bateria dele vai durar facilmente mais de 7 horas. Ah, outra coisa. Com o Switch bloqueado, você só pode utilizar os controles originais da Nintendo, ou comprar alguns controles, digamos que licenciados. Tem no AliExpress a preços até interessantes, mas eles são voltados só pro Nintendo Switch. Às vezes tem até esse formato aqui mesmo, pra você encaixar no videogame. Mas se você quiser, você pode comprar esse acessório aqui no AliExpress. A gente vai abrir aqui assim. Ele vai funcionar igual um pendrive, e permitir que você faça o pareamento de qualquer controle de videogame, que não seja pro Switch. Pode ser um controle de Xbox, de Playstation, ou qualquer coisa assim. Não é um negócio barato. Geralmente custa R$70,00 cada um. E cada um desses adaptadores, vai conectar a um controle. Lembrando que o Switch tem alguns jogos, pra 4 pessoas, ou até mesmo pra 8 pessoas. Porém, uma das vantagens do desbloqueio, é que você consegue utilizar controles, não oficiais no seu console, mesmo sem ter esses adaptadores. Mas eu quero saber o que tu achou do videogame. Concorda comigo que vale a pena desbloquear, depois de tudo que eu falei? Tu já conhecia o serviço do pessoal da LR Games? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu sei que tem alguns inscritos do canal, que já fizeram um desbloqueio de Switch com eles. É importante que você comente aqui, pra reforçar o que eu falei, né? Que o serviço dos caras é confiável, porque tem muita gente que mexe com isso daí na internet, que não vale a pena, que é um serviço de má qualidade. O serviço da LR Games é muito bom. Eu recomendo pra vocês de olhos fechados. Eu vou deixar o link pro site deles e pro Instagram aqui na descrição. E também vou deixar o link na descrição e no comentário fixado, pra você comprar o Nintendo Switch em diferentes versões, com cupom e com preços justos. Com isso eu vou ficando por aqui. Aquele abraço pra geral. Valeu!